Amigo ligado aqui na Placar TV, um Palmeiras preguiçoso, diante de um Fortaleza motivado, mas que não foi suficiente para poder conseguir tirar a grande vantagem que o próprio Palmeiras tinha feito no primeiro jogo de 3x0 para avançar a próxima fase da Copa do Brasil, portanto a vitória por 1x0 da equipe para o Fortaleza, que foi muito justa, diga-se de passagem, ficou, claro, haver navios para o torcedor, porque o resultado, repito, na matemática não conseguiu alcançar a boa vantagem feita pelo Verdão no primeiro jogo. O que também, claro, não quer dizer que o Fortaleza, pelo desempenho, não merecia ter tido mais sorte, né? Merecia sim, Fortaleza ao longo dos 90 minutos mandou e desmandou na partida, o Palmeiras fez um jogo ridículo lá em Fortaleza, ou seja, uma partida em que, na minha modesta opinião técnico, Abel Ferreira, que aliás, de novo foi expulso e que de novo se envolve em reclamações desnecessárias com o árbitro que já tem ele como carta marcada, que é o Sávio Pereira Sampaio, e que isso resulta numa possibilidade do Abel desfocar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. De novo, o técnico Abel Ferreira, não só além disso, faz uma escalação que poderia ter tido outras peças, justamente devido ao cenário que se desenhava em Fortaleza. Um Palmeiras que foi para cumprir tabela, mas que de novo teve as suas principais peças em campo, jogadores que já estão extenuados, psicologicamente cansados, fisicamente pesados, que deveriam ter tido um descanso, justamente porque era um jogo em que, com esse resultado bem encaminhado, outros atletas que deveriam sair do banco de reservas poderiam fazer muito melhor que esses caras, que, repito, têm outros objetivos na temporada e vão ser muito mais úteis em outros jogos. Diante disso tudo, o Palmeiras teve uma noite bastante infeliz, né? Por parte do treinador, que depois mexeu mal para o segundo tempo com as entradas do Navarro, um atleta que dentro de campo não produz nada com a camisa do Palmeiras, tanto é que, inclusive, foi substituído no segundo tempo por incompetência. Um Breno Lopes que não soma nada, um Tabata que era uma opção do banco de reservas, mas que não consegue aproveitar as chances também dentro de campo, uma indolência completamente inexplicável e isso é a prova de que alguns jogadores não podem vestir a camisa do Palmeiras nesse momento, em detrimento a outros, principalmente os jovens, que têm tido boas oportunidades recentes quando aproveitam, quando entram em campo e que foram preteridos pelo Abel, como Luiz Guilherme, como John John, o Hendrik sequer ficou no banco de reservas de forma inexplicável. Então, uma noite para se esquecer do Palmeiras com um resultado justo, a vitória da equipe do Fortaleza, mas que ao mesmo tempo também foi insuficiente para tirar o Palmeiras das quartas de final, devido ao grande mérito de ter feito uma bela partida no Allianz Parque na ida e a vitória por 3x0.